Aô moçada, tá bom com vocês? Oi, beleza? Tá bom com vocês, pessoal? Beleza? Fala aí alguma coisa Oi, Lorena, você tá ali ali Calor a mil por hora Credo, tá com calor Segurar minha filha aqui, se não cai pra fora Vem pra cá Gente, nós tá andando de biriba Eu nunca vi Ai, ai meu Deus Antes, gente É, biriba é o nome carinhoso Gente Com a caminhonetinha Olha o passarinho vermelho Nossa, que lindo meu pai Vamos mostrar? Olha lá o Nahai O Nahai O Nahai Tá passando o Benedito Ai Tá passando o Benedito Olha lá E agora onde eu vou jogar essa cascalha Nós tá caçando um lugar pra jogar cascalha, gente Que tá ali atrás Olha Tá vendo? Olha lá, ó Não sei se dá pra ver Olha lá Não, mãe Tem boi não Imagina que não tem boi Olha lá Olha a minha vaca A vaca foi pro brejo Meu Deus Olha a coisa Olha lá, ó Dentro da água Oi Olha ela lá Eita, oi Olha o chifre desse daí Tem Pior, agora é só mato Muito mato, gente Muito mato Muito mato Muito mato Muito mato Agora vira pra lá Que a gente caiu Vamos lá Não sei não se foi o lugar que eu quero ir Irmão Isso é muito mais Isso é muito mais Isso é muito mais O lugar que vai dar muito a nós E onde você vai pôr então? A rainha Põe isso aí E eu sei Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Oi, gente Vou dar uma pausada aqui, tá? Falou, seu bastão Falou, vocês Falou, então Falou, menina Qual o seu nome? Tchau, gente Qual o seu nome? Lorena Lorena Tchau, gente O nome fictício é qual? Lolo Lalo E o meu é Dom Maria Tchau Aqui não pode não Tchau, gente Tchau Beijo Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, Lalo Esses vídeos eu vou pôr tudo quando eu tiver no wi-fi, tá gente? Porque Sem wi-fi Coitado pelo sem wi-fi Ha, wi-fi meio do mato Tá, mãe A Ruth Net logo chega, né? Não, ela já tá, né? Hã? Ela já tá, né? Nas vilas rurais, né? Fazer tempo Se eu jogar aqui vai dar uma multa Tchau, pessoal